Fala pessoal, tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar fazendo um teste de cabo OTG com pendrive aqui no seu Galaxy S21 FE Vamos lá Primeiramente né, vou pegar aqui o nosso Samsung Galaxy S21 FE E vamos pegar o cabo OTG Que é o que a gente vai estar utilizando para estar fazendo o teste Tá, você pode estar encontrando ele em lojas de acessórios para o celular Então a gente faz aqui o processo Para conectar E depois a gente pega e conecta também o pendrive Tá Conectando os dois Normalmente, se não é mais um pouquinho Normalmente chega uma notificação, certo Avisando que foi conectado Amazolamento USB adicionado A gente pode tocar, tá E vir e abrir E a gente vai acessar aqui como vocês podem estar vendo O amazolamento do nosso pendrive Vocês podem estar vendo, certo? Aí você pode estar adicionando suas imagens Pode estar tirando Por exemplo, vamos pegar aqui uma dessas imagens que a gente está tirando Por exemplo, vamos pegar essa linha aqui Segura Vem e mover Clica na nossa casinha E vamos soltar ele Aqui em imagens Aqui em imagens não pode A gente só tem linha Então, que normalmente Às vezes você não pode soltar Por conta que é uma pasta que não tem processo de compartilhamento A gente vem e move aqui Pronto Certo? Agora se a gente vir aqui na nossa galeria Vai aparecer a imagem que a gente enviou Que a gente pegou Do pendrive E você pode mandar ela de volta, certo? Você pode ir lá novamente Tá? Deixa eu fechar aqui Segurar Vim em mover Tá? Clica na casinha novamente Desce aqui embaixo Vai ter o amazolamento USB Clica E move pra cá Pronto Ela vai voltar E não vai estar mais aparecendo Aqui na nossa galeria Tá? Então dessa forma Você pode fazer esse processo Aqui no seu Galax S21 Fecha a chance de pedir por aqui Até a próxima Valeu E tchau Pessoal